Os moradores do distrito do Ceboleiro estão pedindo algumas melhorias no local. Uma delas é um banco no ponto de ônibus para que os passageiros possam esperar o ônibus mais confortável. Sem o banco ali, se dá para amaringar. Sem o banco. Como que a gente vai ficar? Ele já tem o problema aí? A perna amputada, né? E usa a perna mecânica que fica machucando. A senhora está com a perna machucada e agora tem que esperar o ônibus sentado. E cadê o banco? Então, para ir para a Rolândia, mas se for para amaringar, cadê o banco? Porque judiação, a filha dele sempre fala, vem passear aqui, pai, eu estou com saudade. Hoje não dá para nós ir aí? Se a gente puder, a gente vai, mas e agora? Outra reclamação dos moradores é que o único ônibus que passa no local é metropolitano. E eles querem uma circular. E esse dia eu fui para a cidade e eu já vim lá em frente ao Jardim Santo Eduardo. Lá eu já tinha um pontinho com banco e tinha outro lá, mas o banco estava quebrado. Ele já fez dois bancos no outro pontinho lá. E por que aqui o sítio desgramado não faz nada bem? Vocês estão se sentindo isolados? Isolados. Que nem, olha, passou o martinho, vai e tira, põe a hora circular. E por que para o ceboleiro? Nada. Tantas pessoas do ceboleiro já falaram essas porcaria. Olha, por que passou o martinho, vai e tira, vai e circular? E para o ceboleiro, olha. Mas depende aqui só do metropolitano? Só do metropolitano. E não tem horário fixo? Não tem. O que a senhora gostaria que fizessem aqui para vocês? Põe a sua circular de Rolândia para cá e também fizesse o banco lá no pontinho de ônibus.